Atenção hein, quem ri não vai pro céu E olha quem tá observando a gente aqui hoje Ai meu Deus do céu Eita, o cachorro cururu voltou Tá com saudade Olha gente, viu o cachorro cururu subindo uma escada É a cena mais maravilhosa que você vai ver na sua vida Só que é isso aqui, seu cachorro late Não, ele grita Como assim gente, não tem como o cachorro gritar Não é isso cara Não é possível Como é que eu nunca vi um vídeo desse na minha vida Desculpa gente, eu vou parar de repetir os vídeos Mas é esse aqui, eu tenho que ver de novo O dog já é estranho né, normal ele já é estranho Gritando ainda mais Ok, vídeo com velhinho Eu não vou rir com vídeo de velhinho gente Porque velhinho a gente tem que respeitar Mas é difícil A gente vai estar velhinho com essa música Foi quase, mas não saiu a risada mano É porque eles colocam a música, esse som em tudo Que shopping é esse Que não tinha ninguém pra ajudar o velhinho a subir as escadas Eu não ri, eu não ri Ah não mano Ah não mano Sem fazer cara feia né capitão Sem fazer cara feia Sem fazer cara feia Ah não cara, eles podem servir de propósito Só pra eu ficar rindo de coisa que não pode rir gente Eu não vou rir não Tá vendo Jesus, como é que eu vou pro céu? Eu vou pro céu Eu não ri de coisa que não pode rir Ó se tu tá rindo tu cuidado hein Jesus tá olhando ali hein Vai morrer Sabe como é que tu faz pra tu ir pro céu Mesmo rindo dos vídeos aqui que não pode rir? Deixa o like e se inscreve no canal Tu deixando o like e se inscreve no canal Tu vai pro céu de qualquer jeito Mas não Jesus Isso aqui agora é um pimpilado de coisas dando errado Vamos ver Foi lá na varanda Putz Caiu o celular E aí galerinha Coitada Eu não sei o que eu faria Eu saia correndo Mano essa trollagem eu conheço Passa dentro da gente Passa dentro da gente Passa dentro da gente Meu Deus essa mulher é muito lerda velho Percebeu agora? Ela fez duas vezes Agora não sei se vocês sabem Mas eu já fiz esse desafio com a minha vizinha Vilma E ela é muito lerda gente É muito lerda E vocês vão ver o vídeo agora Eu nunca postei esse vídeo porque ela não quis Porque ela ficou com vergonha Mas agora eu vou conversei ela Que eu tenho que mandar esse vídeo pra vocês verem Então fique agora com a minha vizinha Tentando tirar minha mão do copo com detergente Ei Vilma vem cá Vilma Vilma ajuda aqui ele prendeu a mão Ei Vilma Vem cá Vilma Prendeu a mão naquele copo Que doida de deixar o fã Bota até a gente Eita bicho tá apertando Puxa meu filho Bota até a gente Bota até a gente Bota até a gente Bota até a gente Vai Vilma Puxa Quebrar o copo Bota até a gente Bota até a gente Bota até a gente Vai 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 menino Vai tira logo Eu to tentando Puxa o copo Bota até a gente Tá doida Tá doida Você virou a mão do copo Bota até a gente Três vezes Eu não pensei Você fica me fazendo de idiota Mano o que que foi isso velho Vocês viram isso Todos meus amigos são assim Só tem um amigo lerdo Ah que é isso aqui Já ri tanto com esse vídeo Ok tá lavando a mão de tinta A mão verde Romero Oi Rose Romero Oi Rose Eu to aqui Eu acho que eu sei quem é esse cara Romero não ta saindo a tinta Romero Hã? Não ta saindo a tinta da minha mão Romero Oxe Ela vou bem? Lavei Romero Você lavou bem? Mais tempo que eu to esfregando a mão A cara dele Mas que é essa Rose que você comprou? Uai Romero Eu pedi pra mulher Eu pedi pra mulher uma tinta de tecido Tecido Rose Eu falei pra você comprar trinta guache Pra você fazer o vídeo Como é que eu vou ficar com a mão desse jeito Romero? Eu tô com a tua mão E agora? E agora? E agora? Eu perguntei o que ele Que? 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 Fiu mais rico Ele tem uma camisa com a cara dele, cara Esse cara é perfeito Ele tem uma camisa com a cara dele, mano Eu vi Deixei você cair Desculpa, viu? O próximo falaram que vai dar nostalgia Vamo lá Play O cara pulando Mano, o cara olha o cara pulando O cara não aguenta O cara vai junto com o carro, mano Tá, que vídeo é esse aqui? É um cara lá em cima Vai pular Ah, é negócio de mergulho? Vai mergulhar na Aquelas piscinas bem fundas, né? Que isso, cara? Que isso, cara? Eu não entendo o que aconteceu nesse vídeo O cara pulou, deu Mano Esse cara morreu Ele morreu Jesus Ele não tá aqui na terra mais 6.5 aqui, tem a pontuação dele É uma performance Pra ver quem morre o mergulho Eu tô só falando, mano Ok, o Manuel Gomes voltou, mano Agora ele tá no carro da Fórmula 1 Eu já tô rindo, já Aqui não tem como A cara do Manuel Gomes é muito boa Alô, meus amigos Agora eu vou ser motorista de carro De corrida E meu carro é azul Vou ganhar em primeiro lugar Que eu sei correr mesmo Pensa num carrão E é grande Cabe muita gente E esse carro aqui Cabe muita gente no meu carro Caneta azul Azul, caneta Caneta azul Está marcada com a minha letra Mano Gomes é um negócio muito inusitado Ele começa um vídeo falando de um negócio muito sério Aí o vídeo acaba com ele Caneta azul Caneta azul Caneta Agora eu concordo, mano O carro é muito bonito Cabe muita gente no carro Realmente Quatro lugares Que piranha Eu sei quem é esse cara Esse cara só se ferra nos vídeos Ele sempre leva uma pancada Ah, tô ligado Esse é a trend pra... Esse é a trend pra... Ah, tô ligado Tá, vocês entenderam já Não vou explicar aqui Ih, não... Ai, ai, ai Minha cara, velho Eu senti aqui, velho Tô no meu coração A pancada Iiiiih Barata na cara de Pililil Veja que a... Ai, meu Pililil também é Pililil Pela, meu Pililil Eita, masqueira Eita... Meu marido... Ai, tá... Que coisa aí, meu Ai Eita Não sei que tu tá acreditando que você é uma barata, né Pilililil Ô, Pilililil Me poupa, Pilililil Aposto que o Pilililil tava fazendo de propósito Ele sabia que era um efeito Mas ele sabe fazer entretenimento, entendeu? Ele finge que tá assustado pra gente rir dele Posso botar o nome de alguém aqui nesse cenário? De Pilililil, né? Quer dizer, é esse cenário provisório Que isso aqui não é um cenário pronto não, tá gente? Senão ainda tá em construção aqui Quem que pode ser Pilililil aqui nesse cenário? Já achei o dono pra esse nome Total cara de Pililil Eu não é A partir de hoje você é Pililil O último é um compilado dos animais mais engraçados do mundo Vamos ver o que que é isso aqui que tem pra mostrar pra gente Tá lá o burro, não, um jumento, sei lá o que que é isso Ah, isso doeu gente, isso não é engraçado Meu filho, você não é um Rottenweiler não, você é um pincher Você não faz nada E ó o policial O boi Eu queria ter assim Eu juro que foi espontâneo Beleza, vamos continuar Por que que eu me assustei com um porco, velho? Esse vídeo tinha que tá no nosso último dos Tik Toks assustadores O uau O uau O uau O uau O uau O uau Ele tá tentando falar uau Ludwig, eu estou desculpando que você é maluco Mas você não pode simplesmente entrar aqui O uau 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 Ele tá tentando falar uau O 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 uau Meu Deus, cara, que isso? A coruja, essa coruja bonita, gente Não, foi o compilado mais fofo que eu já vi Não foi tão engraçado, foi fofo Agora o coelhinho dando uns peidinhos, né? E pulando Peidava, pula Peidava, pula Aquilo ali realmente foi meio estranhinho, velho Bora pro último vídeo Tô prometendo que isso aqui vai ser bem engraçado, tá bom? Já se inscreve no canal Lembra da nossa meta 5 milhões de inscritos A gente tá preparando um alvo incrível pra fazer aqui pra vocês Mas você tem que se inscrever, né? Porque a gente ainda tá nos 1 milhão de inscritos E lembrando que o YouTube me mostra quem é que tá assistindo os vídeos e não tá inscrito no canal, tá? Eu sei que você aí tá assistindo os vídeos todinho no canal, mas não se inscreveu ainda Você vai morrer Quando a gente tiver uns 10 milhões de inscritos, tu vai poder virar e falar Eu tava lá desde os 1 milhão de inscritos, desde quando ele começou já tava lá assistindo ele Aproveita que a gente tá começando agora e vem fazer parte dessa história junto com a gente Conto com você, hein? Se inscreve no canal Ok, essa aqui é uma conversa do WhatsApp, parece que é um fora Deixa eu ler aqui Meu sonho é ficar com você Aí o cara mandou esse áudio, vamos ouvir É o alarme da Samsung Eu tenho um ódio desse alarme Eu não aguento mais esse alarme tocando Pra gente ir pra escola Mano, eu odeio esse alarme Passa, sai Acaba logo O que é isso? Hora de acordar Gente, mas gente Isso aqui doeu no meu coração Olha o fora que ele deu nela, cara Vou mandar esse pra todo mundo É, não vou mandar não Ninguém fala que quer ficar comigo Se você quiser me mandar no Instagram Tá, pode mandar lá Eu quero ficar com você Pra poder eu mandar esse áudio Só pra poder eu falar Ah, eu tô fora em todo mundo Eu sou Sigma Eu sou Alpha Madruguinha é Alpha Só que Madruguinha não tá aqui hoje Se ele tivesse aqui ele ia falar o quão Alpha ele é Seguinte, já ia sair do vídeo, cara Que é isso, cara Tu já tá prestado pra ir pra outro vídeo Vê só Olha essa playlist aqui É a playlist que eu fiz pra você maratonar os vídeos do canal Eu coloquei nessa playlist Só os melhores vídeos que você pode assistir na televisão Então você clica na playlist E abre os vídeos E coloca na TV da sala E maratona o canal É só vídeo bom Só vídeo engraçado Você vai gostar Tem um vídeo aqui que viralizou muito no passado Que eu aposto que você não viu ainda, tá bom? Então foi isso Se inscreve no canal Deixa o seu like Vai assistir a playlist, tá? Clica na playlist Não sai do canal ainda não